E exatamente por isso de não ser uma tradição, eu não tinha dimensão que mais de uma pessoa controla o mesmo boneco. Eu achei aquilo fascinante. A gente tem uma cena em que a Julieta está no balcão e o Romeu, ele voa, sai do som e ele circunda o balcão para o outro lado. Só isso. Para fazer isso, precisa de oito pessoas. É muito bom. Eu não tinha dimensão. Primeiro, uma pessoa só. E eu não sei como. Nunca parei para pensar em como se manuseava o boneco. É porque você tem que apoiar o boneco segurando, chama manopla, aquilo que controla. E aí alguém tem que ficar na mãozinha, uma mão esquerda, uma mão direita. Se der, às vezes dá. Para você, uma pessoa só fazer, dependendo do movimento. Porque tem isso. Quanto mais movimentos fizer, mais pessoas estão envolvidas nesse negócio. E isso é maravilhoso, né? Porque é uma arte de cooperação, né? É muito bonito você imaginar que tem a voz gravada, o corpo do boneco e outras pessoas, todas juntas na mesma ação. eu vou fazer isso.